São 11 horas e 19 minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações para você sobre a greve dos rodoviários que parece ter sido suspensa ainda há pouco. Foi suspenso o diretor Ivan Nascimento, está me confirmando a informação que já foi suspensa, chegaram a um acordo. O Sinetran fez uma reunião com o sindicato dos rodoviários agora pela manhã, o Juscelio Paiva está lá acompanhando tudo e acompanhando esse desfecho em mais essa reivindicação. Você está acompanhando imagens agora do meio da manhã, onde você vê o assessor jurídico do Sinetran conversando, tentando chegar a um consenso. Você vê ali todas as informações de hoje, olha, 1.380 ônibus paralisados, 400 mil passageiros prejudicados, em média 800 mil pessoas são transportadas por dia em Manaus. E tudo isso a gente vai acompanhar daqui a pouquinho com você que está aí do outro lado, vamos trazer informações para você nesse dia em que 100% da frota de ônibus hoje paralisou. Olha aí, nós temos como Manaus o segundo maior salário no sindicato dos rodoviários, entre os rodoviários com 3.078 reais, perdendo apenas para Porto Alegre com 3.219 reais. O que não significa que eles não tenham direito ao dissídio, quando existe um dissídio coletivo e que tem que se prever, tem que se prever esse reajuste salarial. É um dissídio que acontece junto com o Tribunal Regional do Trabalho, é um dissídio que tem endosso judicial e eles precisam receber esses acréscimos de dissídio. Qual é a argumentação dos sindicatos rodoviários? No ano passado houve dissídio e eles tiveram reajuste salarial a partir do dissídio coletivo. Esse ano já houve um reajuste em maio e até a presente data eles não receberam essa atualização salarial, essa atualização de dissídio. Agora a gente vai trazer outras informações porque já se fala novamente em reajuste da tarifa de ônibus. Já se fala de novo em um outro aumento na passagem de ônibus para poder atender esse reajuste que já está previsto no dissídio coletivo. É para acabar, né? Mas daqui a pouco a gente vai trazer outras informações para você que está aí do outro lado, acompanhando a edição do programa da comunidade. São 11 horas e 21 minutos, vamos falar de um assunto também que está a todo momento, está na hora que você está na parada de ônibus lidando com isso, conversando ali rapidinho com o colega de parada de ônibus, né? Está dentro do ônibus no banco, está quando você chega no trabalho que vai chegar sobre o assunto de saúde. Vamos falar sobre como está a nossa saúde no estado do Amazonas. A gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o deputado estadual Ricardo Nicolau, que vai conversar conosco, que é presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado, e vai falar com a gente sobre os primeiros números do programa do governador Davi Almeida, programa Fila Zero. Esse plano que tem como objetivo principal zerar as filas para exames médicos, consultas, cirurgias eletivas, que são aquelas cirurgias que devem ser marcadas para que elas sejam realizadas com o programa, com o planejamento do médico, do especialista, e a gente vai lidar sobre esse assunto agora. Um bom dia para o senhor, deputado. Bom dia, bom dia. É um prazer poder estar falando aqui desse assunto tão importante. O governador Davi, ao assumir o governo do estado por uma questão constitucional, ele me convidou, convidou e toda uma equipe para fazer um choque de gestão e poder enfrentar os problemas da área da saúde. A saúde no estado do Amazonas, como todos nós sabemos, ela não vai bem. Eu dava um exemplo que é como um paciente com sepsemia, com uma infecção generalizada, sendo tratado com uma amoxicilina, com um antibiótico fraco. Que a gente compra na farmácia, enquanto a gente sabe que tem antibióticos de primeira geração e são ministrados e são hospitais. Então, está se tentando mudar esse antibiótico, mudar a lógica do atendimento, poder fazer com que o cidadão possa ter o direito dele de ter um atendimento com dignidade. E aí foi implantado o Fila Zero. O Fila Zero teve já alguns dados muito importantes. Em muito pouco tempo, em uma semana foi implantado um plano emergencial, a partir da posse do Davi Almeida. E aí, dentro desses dias, nós tínhamos uma fila de 137 mil pessoas aguardando por exames e consultas. Essa fila já reduziu para em torno de 92 mil. Ainda é muito grande? É muito grande. Ainda tem exames, um exame de ultrassonografia. Tem mais de 40 mil pessoas. Que é simples e rápido. Que é simples. Então, mas já houve uma redução. E essa redução não foi com acúmulo de gastos. Não foi contratando a iniciativa privada como um todo. Que eu acho que deve sim ser contratado. Mas foi com gestão. Foi mexendo na ociosidade. Foi fazendo com que a produtividade possa aumentar. E com isso, o que foi feito? Dois terços do aumento da oferta foi para o doente atual e um terço para a fila. Porque nós temos que ter a preocupação também. Não é só a fila. A fila poderia ter sido reduzida muito mais. Mas a nossa preocupação é atender o cidadão. Então, o aumento de oferta também foi ofertado para aquele cidadão que está... Para que não tenha um acúmulo agora para lá no futuro. Agora, para ele não vir para o final da fila. E essa fila ser fantasiosa. Então, nós precisamos trabalhar com a saúde, com gestão, com investimento, com produtividade. E poder fazer. E é possível fazer. É possível. Com poucas mexidas que foram feitas, você já teve uma redução efetiva. Você já teve uma percepção da população de um atendimento melhor. Não que o atendimento esteja bom. Não cabe a mim dizer aqui que o Davi, com toda boa vontade que tem, em um mês conseguiria resolver tudo. Mas já se mostrou que com boa vontade, com decisão, com vontade mesmo de fazer, é possível. É possível se reduzir a fila. É possível se dar um tratamento adequado ao paciente. Não é digno, não é justo um paciente ser atendido num corredor como ainda existe. Pacientes sendo atendidos no corredor, pacientes ortopédicos que esperam anos para fazer uma cirurgia ortopédica. Foi implantado um sistema para ligar para os pacientes. Atualmente, a gente só tem a Fundação Adriano Jorge fazendo procedimentos eletivos. É, os eletivos. De ortopedia, gastroenterologia. É, qual é a ideia, a ideia principal nessa área de ortopedia? É que no pronto-socorro, tanto no 28 de agosto, no João Lúcio e no Platão Araújo, nós possamos ter uma infraestrutura para que o paciente saia de lá com o problema dele resolvido. E é possível, foi implantado no Platão Araújo. Foi criado um novo turno de ortopedistas e se zerou a fila. Se zerou a fila de pacientes ortopédicos e aí ele sai de lá, não para ir para a fila do Adriano Jorge, ele sai de lá para o ambulatório para um acompanhamento, porque ele sai de lá com o problema resolvido. Só para você ter uma ideia, tinha um número grande de crianças que precisavam tirar as placas, porque estavam ficando defeito. conseguiu se zerar lá no Platão Araújo. Só para você que está em casa entender como é que funciona. Tem uma fratura e não dá para botar o gessinho. Tem que fazer um procedimento, botar uma prótese, que eles chamam que é essa placa, que normalmente precisa de parafuso, às vezes precisa de arame. E ela é provisória. É até o osso juntar, ele vai calcificar e aí precisa de uma nova intervenção cirúrgica. Principalmente porque ela está em fase de desenvolvimento e pode atrapalhar. É, e aí nós conseguimos, com muito pouco, zerar essa fila. Você imagina que pode ser um procedimento simples, mas quanto é importante para uma criança que ela vai ficar com defeito. Ela vai ficar com um braço mais curto. Então, quanto é importante? Então, na saúde, nós não podemos trabalhar com números, trabalhar com estatística. Você tem que trabalhar com carinho, com amor, com sensibilidade. Infelizmente, as pessoas perderam a sensibilidade com o ser humano. Quando se perde a sensibilidade com o ser humano, aí vai se trabalhar com a estatística. Ah, o Amazonas é campeão. As pessoas viram números em vez de serem pessoas. Pessoas. Então, existe uma fila de tantos, existe isso. Não, nós temos que mudar um pouco essa lógica. Mudar essa lógica de fazer com que a saúde seja prioridade, que o cidadão tenha um atendimento digno. E é possível fazer. O Amazonas tem recurso para fazer. Tem estrutura física. Nós estamos com os CAIMs, CAICs, Policlínicas, todas elas subutilizadas. Subutilizadas. Elas estão subutilizadas. Há sim possibilidade numa estrutura física. Tem unidade que tem 12 consultórios. Funcionam quatro. Então, nós temos uma estrutura grande, subutilizada. Olha, para você ter uma ideia, tem um hospital que é, sem dúvida nenhuma, o melhor hospital público, talvez da região norte, que é o hospital Delfina Aziz. Esse hospital, ele tem 300 leitos, 11 salas cirúrgicas, está pronto há quase dois anos, ainda não foi colocado para funcionar. Então, esse hospital, ele é fundamental para ele desafogar essa fila que já estava em torno de 7 mil. Tem UTI lá, que ainda não foi inaugurada também, né? 50 leitos de UTI. 50 leitos de UTI. Então, você tem ali uma estrutura grande que pode desafogar, inicialmente começar com as cirurgias, cirurgias gerais, cirurgias ortopédicas, cirurgias urológicas, que são importantes. Essa era uma pergunta que eu ia entrar aí para fazer para o senhor. Tem algumas especialidades que a gente recebe muito, e que a gente percebe, além de receber reclamação, a gente também percebe, tem algumas especialidades que são difíceis de encontrar no serviço de saúde de responsabilidade do Estado. Urologia, endocrinologia, gastroenterologia. Como é que o governador está trabalhando para poder fazer esse atendimento a essas pessoas? Primeiro, nós estamos otimizando, né? O governador determinou que pudesse otimizar a estrutura existente, produzir mais, fazer mais com a estrutura existente. Paralelo a isso, existem uns contratos que são remunerados através da tabela do SUS. Esses contratos podem ser aditivados em 25% e poder aumentar a oferta. E aí as pessoas podem perguntar o seguinte, Poxa, mas vai aumentar essa despesa se o Estado já está com problema? A Secretaria deve muito, em torno de 500 milhões já de dívidas passadas. Mas, no entanto, nós temos um recurso que é do SUS, do SUS que historicamente, historicamente, nós não conseguimos cobrar. Historicamente, em todos os anos, em todos os anos passados, e isso estima-se num prejuízo de 150 milhões por ano. Por que a gente não consegue cobrar? Porque não é feita a cobrança, porque é feita de forma errada, porque o aumento da oferta não foi comprovado. E aí são 150 milhões que deixam de entrar no Estado, que deixam de entrar. Você tem um recurso do FAEC, que é um recurso do SUS, para mutirões de cirurgia, para cataratas. Mas, se não utiliza esse recurso, ele volta. Então, é preciso ter... É, porque o dinheiro público funciona dessa forma. O dinheiro público é colocado à disposição do gestor, seja ele municipal, estadual ou federal, e o gestor tem um prazo para poder usar aquele recurso. Porque a federação, no caso, que é quem manda esse recurso e faz essas divisões, entende o seguinte, se ele não vai usar esse dinheiro, eu tenho que mandar para quem está usando. Porque se ele não está precisando, tem outras pessoas que estão precisando. E devolver recurso é uma comprovação, assim, de... E as pessoas estão necessitando. Então, na saúde, não é nada absurdo você fazê-la funcionar. Precisa gestão, precisa cuidado e precisa, acima de tudo, o que nós tínhamos falado, sensibilidade com o ser humano. É sentir um pouco a dor daquele cidadão que está sendo numa fila esperando. Então, é preciso nós adotarmos o sistema de saúde com resolutividade. O pronto-socorro tem que resolver mais. Tem que resolver mais. No pronto-socorro, tanto no Platão Araújo, quanto no Hospital 28 de Agosto. Nós implementamos junto com a... O Hospital 28 de Agosto, que todo mundo que passa mal quer ir para o Hospital 28 de Agosto, que é referência em queimados, referência em cardiologia, e é gerido pelo Dr. Paulo Mendonça, que é uma pessoa competente. Além de ser muito humano. O senhor começou a entrevista falando sobre humanidade, como que o atendimento à saúde tem que prezar pela humanidade. O Dr. Paulo Mendonça é um exemplo disso. O Dr. Paulo vibra e executa, ele faz. Um exemplo, junto com o Dr. Paulo, foi implantado um sistema de fast-track. Um novo fluxo no pronto-socorro com um profissional na área de medicação, para que esse paciente vá no consultório e dá sala de medicação e ele tenha alta. E foi colocado um projeto piloto de um laboratório, que fez com que o exame que elevava entre 4 a 6 horas um hemograma, pudesse ser resolvido em 40 minutos. Isso ganhou 2 horas e meia, 2 horas e meia na diminuição do tempo de permanência. E isso também vai trazer uma economia aproximada de 250 mil. porque a pessoa vai ficar menos tempo no hospital e vai gastar menos insumos e etc. E dá mais qualidade. Você vê um exemplo do hospital Platão Araújo, que a Dra. Adelaide é a diretora que, com muita competência, tem gerido aquele hospital. Desde 2010, estava para ser implantado um sistema de triagem no pronto-socorro. Foi implantado o sistema de triagem. Foi implantado o sistema também de fast track para melhorar o fluxo. Foi implantado um novo sistema de ortopedia, em que o paciente já saiu com o seu problema resolvido, como nós já tínhamos falado. Então, melhorou-se o fluxo e se teve resultados muito efetivos. Então, nós precisamos fazer com que a gestão do Estado funcione, funcione, integrar. Nós temos muitos técnicos, muitos médicos, muitos profissionais que estão à disposição da saúde pública, que querem fazer, mas muitas vezes eles estão desmotivados. Porque vem uma situação tão caótica que até mesmo esses profissionais estão desmotivados. Então, nós precisamos unir todos, unir todos os profissionais, os médicos, os enfermeiros, o pessoal da limpeza, do administrativo, para fazer com que a saúde do Estado do Amazonas possa funcionar. E possa funcionar com resolutividade. Você falou do 28 de agosto. O 28 de agosto é um hospital referência em cardiologia. Só que hoje, em 2017, nós não podemos ter um hospital referência em cardiologia que não tenha uma hemodinâmica, que é o exame para fazer o cateterismo, fazer as engeoplastias primárias, Desobstrução de artérias e tudo isso. Para resolver o problema. No interior, no interior, isso nós estamos tentando implantar, no interior você pode fazer um protocolo do paciente infartado receber um trombolítico e vir até Manaus. Mas, num centro de referência, é preciso ter uma hemodinâmica, porque é o padrão ouro que se usa. Para o paciente não ter insuficiência cardíaca, não ter a perda do músculo cardíaco. A necrose do músculo cardíaco. A necrose. Então, isso tudo vai melhorar muito a condição. Primeiro, diminui a mortalidade e diminui também as sequelas dos pacientes. Você vê no Hospital João Lúcio, o Hospital João Lúcio é focado também na área de neurocirurgia. Então, é preciso nós dotarmos o Hospital João Lúcio com um neuronavegador, com equipamentos que possam resolver a situação. Precisa ter uma ressonância na neurocirurgia. O paciente hoje que faz uma neurocirurgia... Só fazer uma observação, só me desculpe. Vocês todos viram aí aquele caso daquele garotinho que caiu lá naquele shopping da zona centro-oeste. Ele caiu do terceiro, da terceira escada. Caiu direto ali, uma altura que até hoje, quando eu subo aquela escada, eu não acredito. O pai morava em São Paulo. Eles vieram passar aqui um período. A criança caiu daquela altura, teve traumatismo crâniano. Foi recuperado no Hospital de Pronto Socorro Joãozinho, que é ali do lado do João Lúcio, que também é referência em atendimento à criança e, consequentemente, também a neurocirurgia. E saiu sem sequela. Só para demonstrar... Por que eu estou fazendo essa observação? Para poder dizer para vocês que estão aí do outro lado, o potencial de saúde que o nosso sistema público de saúde tem. Nós sabemos como atender. E os médicos que fazem... Bons profissionais. E os médicos que convivem e que a gente, às vezes, encontra por aí, e tudo, eles dizem... Se eu tiver qualquer tipo de acidente, a minha família já sabe que precisa me levar para a saúde pública, porque nós temos a capacidade de fazer esse atendimento. Os melhores neurocirurgiões do Amazonas... Todos atendem. Sob a direção do doutor Mauro Mendonça, que é um grande técnico. E ali tem o doutor Wander, tem o doutor Moisés Coen, tem tantos profissionais, o doutor Edgar Maurício. E eu não vou citar todos, porque eu vou ser injusto com... Mas se não, vai ter gente que vai ficar com ciúme. Mas tem uma equipe muito boa. Uma equipe muito boa para atender. Mas essa equipe precisa de condições. Ele precisa do mínimo necessário para fazer com que o cidadão possa ter o seu atendimento. E qual é um grande problema na neurocirurgia? Quando ele sai do 28 de agosto, ou do João Lúcio, ele tem dificuldade de dar continuidade ao tratamento. Ao tratamento. Porque não tem ambulatório de neurocirurgia. Então eu preciso implantar o ambulatório de neurocirurgia para ele poder dar acompanhamento. Ele fez o procedimento cirúrgico, mas depois desse procedimento cirúrgico, ele tem que ter um acompanhamento ambulatorial. Então, é possível. É possível se fazer uma saúde pública com qualidade. Já se mostrou que em 30 dias se teve um caminho. Se teve um caminho. Tanto na parte da urgência, na parte das cirurgias, na parte dos exames e das consultas, quanto dos suprimentos. Foram investidos 52 milhões em insumos, em medicamentos. Foi comprado 6 milhões de medicamentos nos laboratórios públicos, como a FURP, Manguinho. E aí, o que acontece? Tem uma economia de 40%. Tem uma economia de 40% dos valores já praticados. Então, a gente consegue comprar mais e poder adotar. O interior do Estado necessita urgentemente de remédios. De remédios básicos e de remédios pós-hospital. Nós temos um déficit de, no mínimo, 200 médicos no interior do Estado. Para poder fazer com que os atendimentos... Especialistas, inclusive, que não têm incentivo para ir para lá, né? Então, e poder dar uma resolutividade melhor nos polos. Porque, senão, esses pacientes, eles têm que se deslocar... Baixar o Estado. Todos para Manaus. Todos para Manaus. Então, está se trabalhando, está se trabalhando no sentido de melhorar os serviços. Eu estou como um colaborador. Eu estou como um colaborador de uma equipe que o governador montou, com o doutor Wander, o secretário de Saúde, é um gestor hospitalar. E tem toda uma equipe na Secretaria de Saúde que está à frente. Eu funciono como um colaborador. Eu até falei, olha, muito obrigado ao Davi Almeida, que pela primeira vez me convidou para participar de um processo de reestruturação da saúde pública. E eu estou participando naquilo que cabe a mim, naquilo que eu tenho possibilidade em fazer, porque eu tenho um desejo muito grande de ver a saúde do Estado melhor. Eu fico, às vezes, eu acho até engraçado, porque algumas pessoas ficam falando, ah, na minha época era assim, na minha época era assado. Não é verdade. Assim, a saúde do Estado do Amazonas, ela sempre esteve em condições ruins. Nós sempre tivemos uma condição ruim. Então, nós precisamos não falar do passado, mas sim fazer alguma coisa para um futuro diferente. E é possível se fazer com boa vontade, com decisão política, com investimento, com engajamento dos médicos, dos enfermeiros, um compromisso de todos. Eu tenho certeza absoluta que é possível. É possível. E a gente já teve mostras de que com mexidas pequenas se tem grandes resultados. Então, é preciso ampliar isso. É possível ampliar isso para fazer com que essa fila que hoje é 92, ela não precisa ser 92, ela tem que ser zero. Tem que ser zero. Ela tem que ser zero. Quando nós falamos de um plano ambicioso de fila zero, eu sou mais zero, porque para a saúde não pode esperar. Ela tem que ser zero mesmo. É o que eu sempre digo. O paciente tem que ser atendido. Ele não pode ir. Tem que ser atendido imediatamente. Não é estatística. Não é um outro setor. Então, em saúde, você tem que dar o atendimento 100%. 100% das pessoas têm que ser atendidas. E ser atendidas com dignidade da melhor forma possível. Deputado, muito obrigada por ter vindo hoje ao nosso programa falar sobre saúde, que é um assunto que nunca está atrasado, nunca é da hora e nunca é do futuro. É sempre presente. A gente precisa sempre lidar com esse assunto. Muito obrigada por ter vindo hoje ao nosso programa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Estou à disposição para ajudar no que for possível. Você que está aí do outro lado, são 11 horas e 42 minutos. Recebemos aqui nos nossos estúdios, falando sobre saúde, esse assunto, que é preciso sim ser discutido, é preciso ser lidado, é preciso ser trabalhado e, principalmente, é preciso que a gente fale dele para que a gente ache uma solução. Afinal de contas, o governador, o deputado Ricardo Nicolau, que está aqui, o seu Carlinhos, todos têm ideias do que é uma boa solução para a saúde e é preciso trabalhar isso com muita técnica para se chegar a um atendimento digno à população estadual, à população amazonense. 11 horas e 42 minutos é nessa hora que a gente ouve a freada do Ricardinho e é a hora de dar dica para você. Vem cá, que eu tenho uma dica show. Vem cá. Gente, vê só. Se você e a sua família sofrem com os sintomas da tosse com secreção, o melhor é tomar Sedavan Xarope. Sedavan é um espectorante adulto e infantil com tripla ação. Sedavan combate a tosse, elimina a irritação da garganta e tem mais. Sedavan também possui um sabor agradável. Não tem açúcar e é indicado para pessoas com diabetes. Sedavan Xarope é produzido com as melhores substâncias, por isso age muito rápido na eliminação do catarro, descongestionando os brônquios e as vias respiratórias. Agora você já sabe. Para acabar de vez com a tosse com o catarro, Sedavan Xarope. Sedavan está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmatem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exige a Sedavan. São 11 horas e 43 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade viu que nesta edição a gente já tratou sobre o assunto de transporte público. Já falamos sobre mais uma paralisação de 100% do transporte público e que agora pela manhã, no finalzinho aí da manhã, quase agora no início do programa, parece, parece não, confirmada, a paralisação foi suspensa. Nós ainda vamos trazer informações para você sobre como foi esse acordo, mas a gente já pode acompanhar algumas imagens do centro da cidade, imagens ao vivo do Maurício Martins, o nosso repórter cinematográfico, do nosso repórter Bruno Fonseca, que daqui a pouquinho vai entrar ao vivo conosco, mas você já está vendo alguns ônibus do transporte público circulando, mas ainda está devagar, afinal de contas, todo mundo vai se movimentar para tirar os carros das garagens. É destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho, depois do intervalo? Não sai daí não. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto